Bom, nós fizemos ontem, eu e a deputada Tereza Brito, uma visita de inspeção no Parque Zobotânico. Recebemos uma denúncia de que animais macacos teriam fugido do Parque Zobotânico, que nós confirmamos essa denúncia e a gente fica preocupado porque o governo do estado nem sequer lançou uma nota de alerta à sociedade porque esses animais são animais, apesar de silvestres, mas são animais que já estão domesticados, já têm hábitos domésticos e que ao contato com os seres humanos podem até transmitir algumas doenças. Então o governo do estado iria por obrigação de alertar à sociedade que esses animais fugiram do Parque Zobotânico porque uma bomba que alimentava a lagoa, onde isolava esses macacos, quebrou, não consertaram a bomba, a lagoa secou e os animais empreenderam fuga. Além do mais, nós vimos também os ambientes onde estão acondicionados os animais de um péssimo estado de conservação, faltando a cobertura, já estamos iniciando um período chuvoso e esses animais, grande parte, os papagaios, as aralhas, vão ficar ao relento. Então há que ter providências por parte do governo do estado para restabelecer esses ambientes onde os animais estão acondicionados. Sem falar também da limpeza do parque, uma sujeira generalizada, falta limpeza. Enfim, podemos constatar realmente o abandono por qual atravessa o Parque Zobotânico. Foi solicitado esclarecimento do parque do governo do estado? É, nós fizemos essa visita ontem à tarde e hoje nós ocuparemos aqui a tribuna e apresentaremos também requerimentos para que o estado possa estar esclarecendo esses problemas que nós encontramos lá no Parque Zobotânico. Obrigado, deputado. Entendi.